Olha só, para você faturar mais em sua loja virtual, não somente durante esse período da Black Friday, mas também durante todo o ano, é fundamental que na sua loja você tenha excelentes ofertas de frete para atrair os seus clientes. E nesse vídeo eu quero te apresentar a Kangoo, que é uma das maiores plataformas de envio do Brasil e que hoje pertence ao grupo Mercado Livre, que comprou essa plataforma visando essa democratização dos fretes também para os pequenos negócios, ou seja, vai ficar mais barato para você que vende no Wix. E eu quero nesse vídeo aqui falar sobre essa integração e as vantagens e por que você tem que utilizar a Kangoo na sua loja Wix. E eu não sei se você acompanhou o meu canal, mas eu já gravei um vídeo aqui falando em como você pode fazer essa integração, mas acontece que essa integração aí estava um período suspenso, não era possível você fazer essa instalação. Mas a boa notícia é que eu falei aí diretamente com a equipe da Kangoo, que corrigiu esse problema. A Kangoo ficou disponível novamente lá nos aplicativos do Wix, então você já consegue fazer esse processo aí sem nenhum problema. E para você que ainda não conhece essa plataforma, quais são as vantagens de utilizar a Kangoo na sua loja Wix? Como vocês sabem, o Wix é uma excelente plataforma para você montar, personalizar, fazer o cadastro de produtos, configurar os meios de pagamento, mas quando se fala em frete, a única opção nativa que é disponível ali dentro do Wix é que você consegue fazer a integração com os correios e até mesmo você pode configurar, permitir ali que seus clientes retirem no estabelecimento, mas mesmo assim fica algumas lacunas para quem quer oferecer diferentes opções de envio. É que você não consegue automatizar, por exemplo, a geração de uma etiqueta e nem mesmo ali a declaração de conteúdo. Gente, para quem já faz esse processo sabe o tanto que é difícil você ter um documento, pegar os dados do pedido, copiar, colar nesse documento, fazer esse processo manual pode dar muito trabalho, principalmente quando você tiver uma alta demanda de pedidos. E se você fizer a integração com a Kangoo, além de continuar oferecendo a integração com os correios, que inclusive é mais barato, você também tem algumas vantagens. Com a Kangoo você pode oferecer a integração com outras nove transportadoras, Sequoia, Log, Total Express, entre outras que eu vou listar aqui do lado e que você também pode conferir lá na página oficial da Kangoo. Outro ponto interessante é que a Kangoo tem alguns parceiros comerciais que servem como pontos de coleta para você poder postar ali a sua mercadoria. Assim você não fica limitado apenas às agências dos correios, gente. O bacana é que nesses pontos Kangoo você pode postar mercadorias de todas as transportadoras que são parceiras da Kangoo. Você também pode oferecer fretes mais baratos. Você permite que o seu cliente compare até mesmo ali no checkout os prazos e os preços ali que ele achar mais adequado para aquele pedido que ele estiver fazendo. E outro ponto interessante é que a geração de etiqueta e a declaração de conteúdo é tudo automatizado. Então você não precisa se preocupar com esse processo que a própria plataforma já faz isso aí de forma automática. Então isso já preenche aí alguma dessas lacunas que eu mencionei aí que o Wix ainda não tem disponível. Beleza? E como que essa integração funciona na prática? Quando o seu cliente estiver no checkout, irá aparecer um campo para ele calcular o frete. Logo em seguida ele poderá escolher entre as opções disponíveis, PAC, SEDEX e as transportadoras disponíveis para essa região. E Jonathan, eu fiz uma venda e agora o que eu devo fazer? Após a venda você deve marcar o pedido como pago no painel administrativo Wix. Após esse passo o pedido já vai aparecer na Kangoo. Vale lembrar que o pedido não pode ter mais de 7 dias de criação. Após esse período o pedido não pode ser exportado lá de forma automática. Então você vai ter que fazer esse processo manualmente. A Kangoo possui um painel administrativo que lista todas as vendas que você fez lá no Wix. Daí é só você pegar, gerar essa etiqueta de envio, colar na mercadoria e postar aí no ponto Kangoo mais próximo da sua região. E nessa página que eu vou deixar no link da descrição, você pode conferir aonde possui um ponto Kangoo mais próximo aí da região que você atua. Jonathan, como que a Kangoo cobra por esses serviços? É por meio de uma assinatura mensal? Não, gente. A Kangoo funciona como uma carteira virtual. Você vai ter uma conta que você vai inserir um crédito. Esse crédito fica como se fosse um saldo ali para você utilizar. E aí a cada pedido que você tem, quando você for enviar com a Kangoo, você vai gerar a etiqueta. Ou seja, quando você gerar a etiqueta é que vai ser descontado desse saldo ali que você fez a recarga. E agora que você já conhece alguns benefícios aí de utilizar essa plataforma, quero ainda nesse vídeo te falar que está rolando uma promoção especial de Black Friday. A Kangoo está com a promoção de 20% de desconto para os primeiros 20 carrinhos. Olha aí, uma excelente oportunidade para você lucrar mais no seu negócio aí durante essa Black Friday. Para você utilizar, você vai colocar um cupom que vai aparecer aqui, Black Kangoo para aproveitar essa promoção aí de 20% de desconto nos 20 primeiros envios, gente. Então corre lá para aproveitar esses benefícios. E eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que você possa fazer o cadastro e garantir esse desconto. E olha só, depois que você fizer o seu cadastro, assista esse vídeo aqui que eu ensino como que você pode fazer a instalação da Kangoo em sua loja. Agora me conte aqui nos comentários se você já utiliza a Kangoo, vai utilizar, ou se você tem alguma dúvida aí sobre essa plataforma. Em breve eu vou trazer aqui no canal mais dicas para você otimizar e economizar com os fretes aí da sua loja virtual. Então muito obrigado por ter assistido esse vídeo, um grande abraço e até a próxima. Tchau.